Salve galera, hoje eu vou levar pouca beleza pra lavar roupa no rio O que a pouca beleza gosta até de lavar roupa no rio? É um mistério que eu gostaria de descobrir Porque aqui tem água, tem poço, tem lugar pra lavar, tem máquina E a pouca beleza gosta de lavar roupa no rio Toda vez é o Léo que tem que levar pouca beleza Hoje eu vou levar pouca beleza pra mim saber o que mistério é esse que tem no rio O que será que a pouca beleza achou nesse rio que ela só quer lavar roupa lá De três em três dias, parece uma promessa Olha, ela só quer ir com... já tá brigando porque eu vou levar ela Eu quero saber, que mistério é esse? Tu só quer andar com o Léo? Hein? Que mistério é esse que tu só quer ir pro rio se for com o Léo? É não, você é que... tu não tem paciência de esperar? Não, eu não vou te esperar, eu vou te deixar lá e venho Aí quer dizer que o Léo te espera toda vez O Léo espera? Não, tem alguma coisa errada aí nesse negócio aí Tem algum mistério nesse rio lá Fala, te explica essa história direito, poca beleza Esse relíquio é ar condicionado aí com esse carro que tá muito quente Dá que andar no ar ainda? É, claro! Rapaz, poca beleza, tu é pra tá andando é de pés com a bacia na cabeça daqui pro rio De pés nesse sol Isso daqui é ar Tô mole mesmo E esse é só gente também? Não, tu é gente Sim, agora porque eu sou feia, eu não posso andar no ar Não, é porque tem que pagar metade dos teus pecados Nem que tu andando o dia todinho com a bacia na cabeça daqui pro rio Tu ainda não paga nem um porcento dos teus pecados É, sério, mãe, então ainda bem que nós estamos quentes Que os pecados não é só eu que tenho não Também tenho Não é bom Falta, os teus não tem nem comparação comigo Eu duvido, velho É, sério Peraí É, vai lá Inga era índia Uma índia Aquela moça bela da floresta era índia Era índia Uma índia Aquela moça bela da floresta era índia Segui no meio da mata Fui procurar sua tribo Cheguei lá, pajé, cobrado E cacique me deu castigo Seis dias preso na tribo Sobrendo calado De repente ouvi a índia E meu coração acelerado Eu disse índia Te amo índia Eu me apaixonei Desde quando eu vim sair índia Índia Te amo índia Seu pajé, por favor Deixa eu me casar com a índia Olha o índio 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 Então aí Galera Aqui é onde a Poca vai lavar roupa Aqui ó Só o milho Transparente Aqui que a Poca vai lavar roupa Aqui que é um mistério Final de semana Dá lotado Aqui Tem gente lavando roupa ali Aqui é o fundo Pode ser lá pro outro lado Ó Show de bola Deixa aí no seu comentário aí Você já lavou roupa no rio? Deixa aí no comentário aí Tem a máquina pra lavar Mas eu não vou te lavar na máquina Eu vou te lavar no rio Porque aqui a roupa fica bem lavada A gente tira todo o excesso do sabão Da água sanitária Que a gente joga nos panos de cozinha Ó E aqui eu boto tudo separadinho Na máquina não, meu irmão Jogou na máquina Na máquina Quando pensa que não Secou a roupa Ralagou a roupa Secou a roupa Aí já é só pra jogar no sol No varal Aonde já serviu isso? Uma coisa dessa? Gasta água Que sol Caramba Energia Quando dá no final do mês Que a conta de luz chega Pronto Estourando E aí Aqui nós a gente lava Ó De boa Pega o solzinho Né? Só fortalece o sangue da gente Fortalece os ossos E aí Qual é a anemia que vai dar, meu irmão? Não dá Agora a pessoa que fica só em casa Sem pegar um sol Sem pegar um peso A pessoa enfraquece, senhor Não vai pra frente, não Cadê, ó A gripe tá aqui na garganta Mas eu tô aqui de boa Não dá febre Não dá nada Viu? Mas se eu não tivesse esse costume aqui Será que na hora que a gripe bate numa pessoa fraca A pessoa tá lá no fundo da regra Morrendo Tá acabando Viu? E aí assim que eu faço Falou ela Pouca beleza Show papai Água 100% cristalina Ó Ó Ó Í O 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 Obrigado.